Finanças no Minuto Finanças no Minuto Finanças no Minuto para falar de temas do cotidiano que nos afetam obviamente no que diz respeito a finanças a nós, à nossa vida pessoal às nossas famílias e também às nossas empresas, novo em estúdio com o Miguel Dominguês Olá Miguel, bom dia. Olá Rui, bom dia. Antes de mais bom ano. Bom ano para... Esperamos que seja um ano melhor para todos nós, não é? Sim, um pouquinho melhor. Mas vai ser um ano com desafios, isso é garantido. É um ano com desafios, exatamente. Eu creio que vai ser melhor, mas é um ano com desafios. Até porque esse é o tema central do Finanças no Minuto no dia de hoje. Desafios económicos para 2022, Miguel. Sim, hoje vamos querer abordar, até porque é a primeira edição do ano, e isto não é futurologia, porque futurologia se até agora, se até 2020 era difícil de fazer, a partir de 2020 do ponto de vista económico é muito mais difícil de fazer. Mas eu acho que há aqui alguns desafios que são importantes de colocar para que as pessoas e os empresários estejam alertas para 2022. E portanto, temos aqui, trouxe aqui alguns dos quais me parecem mais importantes, que são desafios que têm que ser analisados para 2022. E tudo tem por base também as incertezas causadas pela pandemia de Covid-19, não é? Obviamente, aqui o maior condicionalismo de tudo o resto vai ser as incertezas de Covid-19, de como é que vamos cuidar a pandemia. Apesar de eu, eu vou aqui estar a arriscar daquelas coisas que não se devem arriscar, mas arrisco, eu acho que 2022 vai ser o ano em que nós vamos começar a encarar a pandemia com uma situação que veio para ficar e portanto vamos adaptar a ela e não vamos tentar fugir dela. Que eu acho que a atuação que estamos a tentar fazer é fugir da pandemia. A partir de agora acho que vamos a conviver com ela, até porque está previsto entrar em os antivíricos e portanto os antivíricos na prática são medicamentos que vão combater, até agora nós só temos a vacina para poder combater, os antivíricos já estão aprovados em algumas organizações de saúde e portanto eles vão entrar em comercialização e portanto nós vamos poder combater a doença, além de a prevenir com a vacina podemos-la combater. E portanto acho que isto vai chegar a um ponto em que vamos adaptar a ela, portanto eu acho que 2022 vai ser o ano da viragem, mas esta é a minha perspectiva, se calhar estou a arriscar certamente que há um ano atrás a maioria das pessoas também dizia que 2021 ia ser o ano da viragem e nós estamos aqui passado um ano a dizer mais uma coisa, mas Agora já temos um bocadinho mais de experiência Agora temos um bocadinho mais de experiência e temos e acho que sinceramente, esta é uma opinião pessoal, temos que definitivamente aprender a conviver com a doença e não estar apavorados e com medo dela. Sei que o Miguel não é fã das máscaras também, aparentemente as máscaras vão continuar a estar presentes em 2022. Sim, as máscaras é uma coisa que até porque se não repararmos se fizermos uma análise histórica e eu também sou fã da história por uma análise para o futuro nos Estados Orientais, nomeadamente a China já desde quando houve a situação da gripe da Jabes há 10 anos atrás ou 15 anos atrás, que a porcentagem de população que usava máscara regularmente era elevada. Eles usavam máscara por causa da gripe da Jabes e usavam máscara por outra situação que era por causa da poluição também. Portanto, eu acho que vai ser natural usar máscara em muitos sítios. Muita gente se vai habituar à máscara como forma de proteção como um acessório de proteção no futuro. Muito bem. A pandemia traz incertezas desde logo pelo seu fim ou continuidade mas traz outro tipo de incertezas e outro tipo de complicações também no que diz respeito à economia porque é, e já aqui falamos foi causa também para, por exemplo, o aumento do preço da energia e entrando nesse capítulo é outra das incertezas para 2022 a questão energética. dos desafios que tem que se globalmente definir e isto tem a ver com a pandemia mas não tem a ver só com a pandemia tem a ver com um período de transição entre aquilo que era a produção de energia de uma forma e que as próprias a maioria dos governos dos países mais importantes estão a querer adotar outro tipo de produção então estamos aqui numa transição do tipo de energia do tipo de produção de energia e isto está a causar desequilíbrios desequilíbrios que são incertezas e reparem uma coisa se na indústria que produz energia que é a origem ou na indústria extrativa que produz energia uma variação muito grande como estamos a ter um valor de energia pode influenciar tudo o resto aqui para a frente portanto a energia aqui é uma grande incerteza até porque por exemplo nesta última semana avançou-se com a hipótese de considerar por exemplo a energia nuclear como energia verde e portanto vocês estão a imaginar o que é a transformação de considerar a energia nuclear com a energia verde até porque dizem que tecnologicamente portanto eu não sou perito não estou aqui a dizer nem que é nem que não é porque não sei tecnologicamente hoje em dia é possível que os resíduos não sejam de forma alguma perigosos como eram há 30 ou 40 ou 50 anos atrás quando começaram a surgir as primeiras centrais nucleares e portanto imaginem o que é a transformação da energia nuclear se é considerado a energia verde passará a haver uma transformação brutal na produção de energia nós estamos a assistir também uma transformação muito grande na questão por exemplo do automóvel que são grandes consumidores de energia que era a energia de origem fóssil e que está-se a transformar muito rapidamente para a energia de origem de outro tipo de origens já percebemos que a carga energética vai ser cada vez mais necessária porque o consumo de energia aumentou e vai continuar a aumentar exponencialmente exatamente e esta é uma questão que há que resolver porque não há solução para ele neste momento ou seja há uma variação muito maior do consumo do que a capacidade produtiva da mesma Da energia passamos para a logística foi outro dos problemas de 2021 continuará a ser um problema em 2022? Eu acho que vai ser um problema em 2022 porque vamos continuar com o grande desequilíbrio que nós temos nós esta pandemia deu outra grande vantagem à China que foi a China está a exportar muito mais e a importar muito menos do que o fazia antigamente e isto faz um desequilíbrio muito grande e o que é que acontece acabam por rotas isto afeta mundialmente porque as rotas passam a ser muito mais rentáveis os preços dispararam as rotas da China para fora fundamentalmente ou da Oriente para fora o que faz com que navios que estavam a fazer outras rotas são desviados para ali para satisfazer a procura e portanto isto é um desequilíbrio que não se resolve de um dia para o outro e portanto eu acho que a logística vai ser outras situações vamos ter problemas com as entregas e vamos ter preços oscilantes no valor dos transportes se houve coisa que a pandemia nos trouxe Miguel foi termos de reaprender muitas questões em termos de organização e com isto falamos também em ter aprendido a planear melhor seguramente e a fazermos gestão de cenários de outra forma isto do ponto de vista empresarial sobretudo mas não só também do ponto de vista familiar esta questão do planeamento e da gestão de cenários como é que é que isto teve que mudar radicalmente e eu acho que existe aqui uma situação que já vinha anteriormente mas que as pessoas não relevavam arriscava-se a gestão de cenários fundamentalmente quando se diz o planeamento já falamos aqui várias vezes o planeamento e houve muitas falando no nosso necessidade empresarial há muita empresa que tem um fraco planeamento se hoje até podemos dizer que com a pandemia o planeamento fica fragilizado porque pode vir uma situação análoga e portanto anómala peço desculpa e portanto com isso veio alterar todo o planeamento por exemplo a questão da gestão de cenários que até agora o que é que nós fazíamos e eu sei disso internamente e tecnicamente a gestão de cenários fazia-se com variações de 5% para cima ou 10% para cima do que é que ia ser um novo projeto quando eu estou a falar gestão de cenários é uma fábrica quer construir uma nova unidade quer fazer um novo produto quer fazer uma nova loja quer fazer uma expansão fazer assim ah bem se as vendas não forem 100 vão ser 90 como é que a coisa corre com isto nós temos que perceber que havia uma coisa em que nós defendíamos e isso e eu defendia isso há que sempre fazer um cenário completamente pessimista o cenário é e se em vez de vender 100 vender 10 e então o que é que acontece à empresa em si e portanto nós temos que prevenir em todo o novo projeto fazer aquilo que eu chamaria uma análise preventiva de fazer uma no fundo uma equação dizer assim e se isto correr tudo mal eu não posso colocar em causa a sobrevivência da empresa e a adaptação da empresa o que muitas já aconteceu durante este ano que houve empresas que tiveram que se adaptar e sobreviver perante um cenário brutal e muitas delas caíram porque se houve coisa que a pandemia trouxe foi exatamente uma alteração de cenários brutal e do momento para o outro e portanto sim e a capitalização existe aqui uma coisa que é importante as empresas nomeadamente em Portugal tem que funcionar com mais capital próprio não tanto com capital alheio o que é que acontece o capital alheio torna frágil num momento deste já não tem capacidade de aguentar portanto é normal que no início haja muito capital alheio mas depois se não houver capital próprio para a gente conseguir aguentar o que vai acontecer é que pode cair isso é um tema que seguramente daria sim, isso irá mais para a frente é só uma questão da gestão de cenários que alterou completamente a relação a e dará seguramente modo para um programa inteiro essa questão dos capitais próprios qualquer um destes dá sem dúvida quanto ao mercado de trabalho nomeadamente ao recrutamento eu acho que alterou fundamentalmente até pela questão do teletrabalho pela questão da descoberta tanto por parte das empresas como por parte dos trabalhadores que é possível trabalhar em qualquer lado e ter produtividade disto isto depende dos empregos de circunstância portanto o mercado de trabalho alterou significativamente eu acho que a própria nova geração também se alterou significativamente os hábitos e as formas de olhar para o emprego já não é aquela geração que quer ter um emprego estável prefere a uma geração agora que prefere experimentar coisas novas e a questão da qualificação do emprego ter bons funcionários hoje acaba por ser um desafio nós temos e você ouve falar certamente de todos os ramos que há dificuldade na questão do emprego apesar de haver desempregados mas já há dificuldade no recrutamento e estabilização portanto as próprias empresas têm que olhar para isto e os próprios trabalhadores também têm que olhar para isto de uma forma completamente diferente do que era até agora o tipo de emprego pode ser diferente já não tem que ser físico em determinado lugar pode ser em qualquer lado e portanto isso abriu vaga uma nova forma a trabalhar por outro lado a questão dos empregos qualificados faz com que as empresas tenham que não só dar condições salariais mas também apresentar projetos inovadores aos próprios que motivem os próprios trabalhadores exatamente para os conseguir cativar falamos obviamente de uma mudança que tem muito por base aquilo que é a tecnologia mesmo do ponto de vista do trabalho e hoje falamos desta forma porque é possível trabalhar a partir de qualquer lugar muito por fruto da tecnologia e do mundo digital como é que se antevê esse cenário para isso vai continuar a acelerar como até agora a pandemia havia um processo de digitalização já pré-pandemia portanto não vamos estar a dizer que foi a pandemia que trouxe o tema da digitalização para no fundo para para a atualidade o que fez foi que eu diria que acelerou três ou quatro ou cinco vezes mais a necessidade da digitalização e portanto tudo isto quando nós estamos a falar do desafio da digitalização eu diria-lhe que o ponto mais importante e isto olhando também para o lado consumidor não só empresarial o consumidor hoje faz compra por impulso digital ou seja o consumidor hoje está muito mais apto a comprar por impulso digitalmente está na rede social vê uma coisa que lhe interessa vai atrás e compra está na internet a ver qualquer coisa vê um anúncio vai atrás e compra e portanto isto significa que as empresas a importância das redes físicas diminuiu em relação à importância da presença digital das plataformas digitais atenção e neste capítulo apenas uma nota porque e é um facto aquilo que o Miguel acabou de dizer há cada vez mais propensão para comprar online mas também tem subido de forma exponencial e não é tema agora para este programa mas porque não para um outro programa tem subido de forma exponencial tudo que é a burla através da venda online eu posso dizer muito rapidamente que tivesse uma pequena experiência com compras de Natal pequena experiência ou seja acabei por não entrar nesse buraco mas na verdade andava atrás de uma situação que está escassa no mercado tem a ver com tecnologia e percebi claramente que havia 500 mil pessoas a tentar burlar compradores online e isto acontece através das redes sociais e através de sites alguns até especializados mas pronto deixamos esse tema para outra sim a digitalização traz riscos vejamos o que aconteceu ontem à empresa sim um ataque informático como nunca visto em Portugal exatamente a digitalização traz este tipo de risco nós habituamos a colocar tudo online mas depois ficamos frágeis mas a realidade é que o consumidor está muito mais propício para consumir online muito mais predisposto inclusive a fazer ali ocorrer o dito risco quando lhes digo risco não tem necessariamente a ver com o risco da burla mas o risco de comprar-se em ver sim, exatamente o risco se calhar para a minha geração se calhar para o do Rui também é um bocado complicado se calhar para a geração da minha filha é perfeitamente normal mas isto é um normal choque de gerações e a gente só se tem que adaptar avançando incertezas relativamente ao financiamento e à fiscalidade Miguel a questão e aqui vai vai puxar outro tema que será tema certamente no futuro numa destas edições tem a ver com a questão da inflação a questão da inflação pode fazer subir há aqui dois fatores que podem afetar fortemente o financiamento das empresas e há um bocado voltando à questão que estão fortemente dependentes do financiamento externo ponto um o facto de os bancos centrais poderem não estar a comprar dívida consecutivamente e a segunda é a inflação vai fazer subir as taxas de juros portanto ao subir as taxas de juros vai afetar toda a gente vai afetar os créditos de habitação vai afetar a empresa vai afetar o crédito ao consumo vai afetar tudo portanto acho que há aqui uma incerteza quanto ao financiamento e ao custo de financiamento nós andamos já há muito tempo habituados a ter praticamente não ter taxas de juros e não ter inflação a partir do momento isto vai saltar apesar dos dados ainda não refletirem isso eu não posso não posso deixar de esquecer que por exemplo a inflação de novembro já em Portugal e na Alemanha já estamos principalmente na Europa e em Portugal aconteceu isso a primeira vez já estava a ter os 5% isto não é brincadeira portanto 5% é muita coisa na questão da inflação atenção por isso as taxas de juros que deverão em breve começar a subir exatamente isso vai fazer tudo está a subir e as taxas de juros também irá subir a questão da fiscalidade tem a ver também com uma incerteza de nós também não sabemos qual é o tipo de política que vamos ter para 2021 vamos ter eleições daqui a menos de 30 dias e portanto pode haver uma inversão pode haver uma manutenção ou pode haver uma inversão se houver uma inversão ou houver uma manutenção há também uma incerteza fiscal do tipo de situações que nós podemos durar Muito bem e por fim Miguel processões económicas para 2022 eu diria que nós temos aqui algumas Portugal o produto interno bruto crescerá a 5.8 enquanto na área euro crescerá a 4.2 depois há aqueles que dizem que isto é muito bom há aqueles que dizem que isto é menos bom eu diria eu vou aproveitar palavras ou dados que foram ontem no Jornal da Noite da SIC e eu diria que para nós compararmos se 2019 2020 a 2023 o nosso crescimento acumulado ou seja com a queda de 2020 e depois com os crescimentos acumulados vai ser de 7.2% a Irlanda vai ser de 40% para nós estarmos a comparar ou seja isto nós estamos a olhar que nós vamos crescer 5.8 é muito bonito e não é nada bonito porque os outros vão crescer muito mais os outros vão crescer muito mais e portanto toda a Europa de Leste para nós termos Lituânia Letónia Polónia Bulgária Roménia toda essa Europa vai crescer acima de nós só há um país que não vai crescer que é a República Checa todos os outros vão crescer mais do que nós durante este período portanto isto são alguns números o consumo privado só vamos lançar aqui alguma coisa para finalizar que já vamos longo mas o consumo privado também deve crescer deve ultrapassar este ano aquilo que era a pré-pandemia o consumo público vai crescer muito de bagarinho isto é o normal o investimento público aqui isto o consumo público é mais investimento público as exportações nós estamos vai crescer estima-se que cresça 12% este ano mas eu recordo que ainda estamos com um saldo negativo em relação a 2019 de quase 10% portanto só para o final deste ano é que possivelmente estaremos equilibrados que nós sofremos muito com isso à conta do turismo as importações continuam a crescer e que isto é mau há um desequilíbrio maior da nossa balança de transações o emprego é uma boa uma boa referência porque o emprego em Portugal tem-se mantido relativamente estável isso significa também que em termos de desemprego pelos dados que vi também iremos neste caso crescer positivamente sim positivamente eu acho que a esse nível até porque nós falamos que há um desafio no emprego desta atenção que pode haver aqui números que estejam ou seja que estatisticamente sejam considerados empregados ou não sejam considerados desempregados quando na prática não estão a trabalhar mas isso são outras outras conversas são outras conversas Miguel um minuto para resumir o que falamos hoje para quem não tem o 2022 vai ser um ano de desafios e de transição completa esta é a minha perspetiva acho que nós vamos passar de uma como dizia o nosso presidente da república de uma pandemia para uma endemia ou seja vamos aceitar que o Covid-19 vai fazer parte das nossas vidas não só para 2022 como para 2023 24, 25 etc vamos aprender a lidar com ele vamos ter medicamentos que vamos aprender a lidar com ele e aceitar que é uma doença como outra qualquer que vai vir portanto a nossa vida tem que restar à normalidade nós temos desafios vamos ter incertezas na energia vamos ter incertezas na logística vamos ter incertezas no financiamento e na fiscalidade nomeadamente por causa da inflação tudo isto causa uma situação que é por causa da inflação e portanto vamos continuar a ter também uma aceleração de digitalização e alteração do mercado de trabalho portanto é isto que se prevê em 2022 e espero eu não ter arriscado aqui muito naquilo que eu previ para este ano não arrisca seguramente arrisca com base em experiência nos números também são públicos portanto nunca poderá-se fugir muito àquilo que aqui lançamos mas esperamos que de facto apesar de tudo seja mais positivo essa realidade em 2022 sobretudo do que nos últimos anos esperemos e temos certeza que assim será até porque como disse bem a pandemia não estará de partida mas enfim começará a ser arrumada dentro do armário sim esperemos que sim até porque há uma questão que repare quem é que até hoje previu ou qual é a entidade governamental ou o governo diremos globalmente que previu o que é que vai acontecer com a pandemia 2023, 2024, 2025 está-se a decidir ao mês à semana ao dia basicamente ao dia Miguel obrigado por mais um finanças no minuto voltemos na próxima semana com mais temas de interesse seguramente para quem não acompanhou em conversa na íntegra pode sempre fazê-la através das plataformas digitais em radial.pt também através do facebook disponível em live stream e claro também através das restantes redes sociais voltemos para a semana Miguel até para a semana Rui até para a semana e um bom 2022 igualmente obrigado finanças no minuto uma oferta censur uma empresa NeivaGest Group